Olá, o programa de hoje, Pensando Bem, é em homenagem ao Padre Nelo, o grande missionário das causas indígenas, que nos deixou recentemente. Assista agora a esse programa com a presença dele, para os legados que ele nos deixou numa causa fundamental no nosso país. Olá, está no ar mais um Pensando Bem, e vamos falar hoje sobre os povos indígenas. Nossos convidados para abordar esse tema é o Padre Nelo Rufaldi, que é do Conselho Ingenista Missionário. Padre Nelo, muito bem-vindo ao Pensando Bem. Tudo bem. E o Sr. Bessa, que é coordenador técnico da FUNAI. Muito bem-vindo, Juvenal Bessa. Juscelino Bessa, perdão. Muito bem-vindo ao Pensando Bem. Então, no programa de hoje, vamos abordar um pouco a questão da demarcação de terras indígenas, saúde dos povos indígenas, a questão educacional, o momento atual, a conjuntura em que vivem os povos indígenas, a PEC 215, então é muita coisa. Mas você pode participar com a gente desse bate-papo. Ligue para o 8... Melhor, perdão. Mande mensagem via WhatsApp pelo 88023444, repetindo, 88023444. E o WhatsApp aparece aí na sua tela. Pode começar, já mandar perguntas. Então, nós temos representantes aqui do CIMI, do Conselho Ingenitista Missionário e da FUNAI. O debate será feito pelo padre Bruno, mediado por ele, coordenador da Comissão Justiça e Paz. Padre Bruno, primeira pergunta. Primeiro, eu quero colocar aqui a seguinte questão. O Brasil, a sociedade brasileira, tem uma enorme dívida com os povos indígenas. Que dívida social é esta? Juscelino. Impagável. Começamos assim. O Brasil, ao longo de todo o seu processo, que vem desde a colônia, independência, república, ele sempre maltratou muito suas comunidades indígenas. E isso gerou uma dívida imensa, não apenas em relação aos territórios que essas populações ocupavam, mas principalmente em relação a tudo o que aconteceu ao longo desse processo. Ou seja, o extermínio de comunidades inteiras ao longo desses 517 anos de... Levou da extinção de algumas indígenas. Sim. Extinção, inclusive, de povos inteiros indígenas. De aldeias, extinção, enfim, né? Vários povos se extinguíram. Alguns, inclusive, nem chegaram a ser registrados pela história. Então, esse é um fato dos mais terríveis que aconteceu. Agora, é lógico que isso está dentro de um contexto de todo o continente americano. Vários povos indígenas simplesmente desapareceram, exterminados, sem sequer terem... Colonizadores. Conhecidos pela história, sem terem... Estima-se que aqui no Brasil eram vários milhões de indígenas. Os estudos apontam que havia em torno de 5 a 6 milhões de indígenas na chegada da colonização portuguesa. Então, era uma população bastante significativa e que foi sendo exterminada ao longo desses anos. É lógico que no período inicial da colonização, esse processo foi muito mais violento, né? E hoje, ele ainda é uma coisa comum na vida brasileira, à medida em que os índios têm que lutar ainda até para garantir a sua própria sobrevivência física mesmo, como é o caso do Mato Grosso do Sul. É, inclusive, no segundo bloco, eu vou querer tratar especificamente o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul. Hoje, temos em torno de 900 mil índios. Aqueles que, pelo menos, se declararam em 2010, no centro de 2010, se declararam como índios, se autodeterminaram, portanto, como índios. Quer refletir alguma coisa para ver nela nesse sentido? Sim, confirma aquilo que o Juscelino falou. Efetivamente, simplesmente, os povos indígenas, além de massacrados, foram negados. Os índios não tinham direito nem a existir como povo e como pessoa. Só a serviço dos povos indígenas, só a serviço da sociedade envolvente, só a serviço dos brancos tentaram escravizar, não conseguiram, trouxeram os negros da África, mas sempre foram negados. Isso, até a Constituição, em 1988, até quando eu cheguei no Brasil, até hoje, o Estatuto dos Povos Indígenas, que está vigorando ainda, não foi reformulado, está dizendo que a tarefa da sociedade nacional é ajudar o índio a esquecer que existe como índio, a se tornar brasileiro, isto é, branco, negando a sua própria identidade. Quando eu cheguei no Brasil, 46 anos atrás, os índios eram proibidos até de usar a própria língua, até na escola. Os professores chegavam a proibir aos pais falar aos filhos em sua própria língua. Era completamente negado. A cultura era desvalorizada, não considerada, e às vezes até a religião, considerada diabólica, como algo que não presta para ser gente e para ser cristão. É isto mesmo. Entretanto, dia 19 de abril é considerado o Dia Mundial dos Povos Indígenas. É um reconhecimento, portanto. Como foi que surgiu essa data e em que contexto e o que ela significa no resgate da dignidade das culturas indígenas? Essa data surge num congresso de americanistas estudiosos de antropologia, de estudos sociais do continente americano. Em 1942, reunidos no México, eles convidam populações indígenas, mexicanas, para participarem no congresso. Num primeiro momento, eles não são atendidos. Os índios ficam, como sempre, bastante desconfiados, em função de todo o processo violentíssimo, no caso do México. Bem mais violento até mesmo do que vários outros países. Enfim, e essa data, a data que eles efetivamente se apresentam no congresso, no dia 19 de abril, é definida como a data para homenageá-los. E, principalmente, no sentido de conhecer essas realidades, porque eram estudiosos que estavam ali reunidos, para discutirem, debaterem as condições e a situação dessas comunidades. Então, a data surge nesse contexto de homenagem e, principalmente, de conhecimento das realidades indígenas no continente americano. Na verdade, então, não houve participação de indígenas nesse congresso? No início, não. Houve um convite feito para os índios, mas eles, num primeiro momento, nos dois dias iniciais do congresso, eles não apareceram. Só apareceram... No dia 19, no caso. No dia 19, no caso. No dia 19, e daí se convencionou nesse congresso que todos os países do continente americano iriam homenagear nessa data como o dia dos povos indígenas, o dia do índio. Na verdade, dia do índio deveria ser todos os dias do ano, porque em todos os dias do ano a Constituição prega, no artigo 231, é reconhecido ao índio o direito a ocupar as terras tradicionalmente, a usufruir das terras tradicionalmente ocupadas, o direito à sua cultura, o direito à sua religião, o direito a ser povo, o direito à autonomia, à autodeterminação. Que também sempre foi negada, o índio considerado menor, incapaz. Tomara que isto se realize, porque a Constituição, a lei fala, mas hoje em dia, no segundo bloco, o Bruno vai introduzir, estão rasgando a Constituição. Você, Nero, falou justamente de um aspecto que é extremamente importante para a própria sobrevivência dos índios, usufruir de suas terras. Como é que está acontecendo isso, o reconhecimento das terras indígenas? É porque me parece que a Constituição fala alguma coisa, e essa própria Constituição parece que está sendo rasgada. Quanta dificuldade na demarcação das terras indígenas. Quem quer colocar isso de uma forma mais... Sim, sim, o Padre Melo, de repente, faz a crítica. Tá. Só para iniciar o Juscelino completo, o problema das terras indígenas. O problema das terras indígenas, já quando foi constituída a Funai, já no Estatuto dos Povos Indígenas, lá dizia, o governo, o Estado se compromete a demarcar em cinco anos todas as terras indígenas no Brasil. Agora, já de 72 até hoje passou, e se as terras forem demarcadas, tem que reconhecer que foi devido à atuação, à exigência e à luta dos povos indígenas, eles se organizando. E hoje, até nos últimos dois governos, tivemos retrocesso na demarcação das terras indígenas. Atualmente, é o período em que menos demarcações há. E isto, aliás, foi o retrocesso, porque agora os ruralistas, as mineradoras, os piratas das árvores se coalizaram para reverter o direito da Constituição. Para que as terras indígenas não sejam mais demarcadas, mas o direito seja dado aos grandes proprietários e às mineradoras. A gente poderia também fazer um paralelo com a situação das terras indígenas nos outros países da América Latina. Nesse ponto, eu acho que o Brasil, ele avançou muito. É o único país que efetivamente assegura, ainda que de forma formal, ainda que apenas na legislação, 13% do seu território para essas populações. Então, partindo desse ponto, que eu considero um avanço do Estado brasileiro, a gente também tem que ver o outro lado, que é o lado da demora na conclusão desse processo. O Estatuto do Índio de 1971 estabelece cinco anos, a Constituição de 1988 estabelece mais cinco anos e nem dos dois é cumprido. Hoje, o que nós temos é uma ameaça muito forte a esses direitos. O ministro da Justiça, Osmar Serrario, afirmou em uma entrevista da Folha de São Paulo, que terra não enche barriga de ninguém. O que tem por trás desta afirmação? Os interesses dos ruralistas. E o qual ele representa, na verdade, que ele é ligado ao agronegócio, Osmar Serrario. Os dois ele representa, os dois ele representa. O ministro, muito infeliz na sua frase, porque, além de estar assumindo agora o Ministério, parece que não considerou nenhuma das observações dos seus assessores em relação a, pelo menos, se informar do que realmente está acontecendo no país em relação a isso. Terra enche-se em barriga e não apenas de índio. Enche barriga de trabalhador rural, enche barriga... Enche barriga do povo brasileiro. Do povo brasileiro, que a grande maioria dos alimentos gerados vem da agricultura familiar. Então, isso é uma resposta fundamental. Peça de Padre Nelo. Então, o que a gente precisa, acho que o telespectador precisa estar atento quanto a isso, é o seguinte. A concepção da terra, o olhar da terra para o indígena é um outro olhar. Quer dizer, não é a terra vista como um instrumento do lucro do capital, mas é a terra que estabelece uma relação da terra para além de uma relação comercial. A terra que é o espaço do culto, a terra que é o espaço da convivência. Ou seja, a mãe terra é a famosa Pachamama. É outra concepção. Justamente essa relação que existe entre o índio, o povo indígena e a terra. Quer dizer, quando... Aí, Padre Nelo, quando o ministro diz que terra não enche barriga, quer dizer, ele tem a compreensão da terra como um instrumento econômico somente. É, e depois aquele... Aquele mal entendido é que a agricultura resolve tudo, principalmente a agricultura na terra amazônica, que destrói a terra e a terra, porque a Amazônia não é uma terra para a agricultura. Faz pasto e depois a terra fica improdutiva. Mas a terra é parte... A terra é aquela que garante a cultura indígena. Efetivamente, a cultura indígena não pode sobreviver longe da terra. Por isso, vamos ver a situação dos Caioá lá, o pessoal que fica desesperado pela falta de terra, a questão do suicídio. Mas os índios se consideram filhos da própria terra. Parte da própria terra. Até o Papa disse que onde tem os índios que ocupam as terras, a terra é conservada ainda e onde não tem... É dignificada. É prejudicada. Efetivamente, duas maneiras de ver. A terra como lucro, como objeto e a terra como mãe, como que dá vida, que dá cultura, que é onde vão ser voltados os umbigos dos antepassados, que para os índios é muito importante. Somos chamados a cuidar da mãe terra, não a destruir essa mãe terra, Juscelino. E além de tudo isso, as terras indígenas, hoje elas exercem um papel fundamental na regulação climática. Ou seja, as terras, elas não têm mais apenas o caráter de sobrevivência, usufruto dos índios, mas também como prestação de serviços ambientais para todos nós. Então, esse é um aspecto que eu considero a mais. Tem que convencer a bancada ruralista, Juscelino. É extremamente importante. É extremamente importante esse aspecto. Isto é, a terra não pode ser vista apenas como para extrair dela tudo que possa ser utilizado para a vida urbana. A terra é mãe, não pode ser vendida, não pode ser emprestada, porque é mãe, não é prostituta, não é objeto para os índios. Mas, está havendo um retrocesso nesse processo de demarcação, além de ser lento, está havendo um retrocesso pelo que a gente está percebendo ultimamente. Parece que está sendo apertado o círculo, inclusive tirando determinadas funções importantíssimas da própria FUNAI. Juscelino, explique um pouco isso. O que está acontecendo? O que estão tirando das atribuições da FUNAI e com que intuito? Na medida em que você vai asfixiando o órgão, diminuindo suas atividades, cortando seus recursos, diminuindo os recursos humanos, que são essenciais para a realização dos trabalhos da FUNAI, você vai sim paralisando o órgão. Agora, é claro que, historicamente, e é bom que a gente fale muito claramente disso, a FUNAI sempre foi um órgão para inglês ver. Ou seja, era muito interessante ter um órgão que, pelo menos, formalmente atue com comunidades indígenas, para que a gente possa dizer, para o exterior, principalmente, que nós temos um órgão que nós cuidamos dos índios. Talvez uma para prestar conta... Então, é muito isso. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem. Você pode participar via WhatsApp, ligando para o 88023444. Fique atento, daqui a pouco voltamos. Voltamos, então, com o segundo bloco do Pensando Bem, falando hoje sobre os povos indígenas. Um dos nossos convidados é o Nelo Rufeldi, que é do Rufeldi, que é do Conselho Indigenista Missionário. Depois, ele vai falar do nome dele, de como se pronuncia direitinho. E o Juscelino Bessa. Acertei. Juscelino Bessa, que é da FUNAI. Então, a gente vai retomar um pouquinho sobre a questão da demarcação das terras e o papel da FUNAI, que o Padre Nelo também queria fazer um comentário acerca dessa questão, Padre Nelo. E, efetivamente, o segundo presidente da FUNAI, Bandeira de Melo, em 1970, ele dizia eu não posso permitir que os índios se tornem um cristo ao progresso. E, para isso, eu entendia os grandes projetos implantados na Amazônia. Então, a FUNAI se tornava um instrumento do governo para realizar o famoso progresso, contrariando os interesses indígenas. Porém, a minha experiência, desde cedo, foi que dentro da FUNAI, pessoalmente encontrei chefe de posto, encontrei delegado que arriscava ter o próprio emprego para defender os povos indígenas. Isto aqui é o reconhecimento. E, ultimamente, para encurtar, a FUNAI se tornou uma grande aliada dos povos indígenas. Agora, o programa do governo é acabar com a FUNAI, esvaziar. Nós fizemos um encontro agora em Oiapoque, eles faziam esta análise da conjuntura. O governo retirou os chefes de posto dos povos indígenas. Agora, não está renovando os contratos dos técnicos. Agora, o pessoal que se aposenta não é substituído. O que é que o governo quer? Tirar a FUNAI. Hoje a pouco não quer mais a FUNAI, daqui a pouco vai ter a FUNAI só em Macapá, depois vai passar a FUNAI só em Brasília e depois vai acabar o indigenismo. Os índios fizeram esta análise. Já está acontecendo, inclusive, está havendo uma denúncia por parte de vários povos indígenas de que muitos postos da FUNAI estão sendo fechados. Sim. Marcelino, pode dar um quadro um pouco dessa situação? A FUNAI vem passando por vários processos de reestruturação ao longo desses 50 anos de existência. Que não é de hoje, né? Não é de hoje. Só que, cada vez mais, a cada reestruturação, nós nos afastamos mais dos povos indígenas. Ou seja, temos pouquíssimos funcionários hoje, servidores, trabalhando diretamente em aldeias indígenas, né? E essa tendência acaba aumentando cada vez mais, né? No sentido do esvaziamento e da inoperância que esse esvaziamento acaba causando a FUNAI. Agora, é preciso que a gente tenha muito claro assim. A FUNAI, ela sempre trabalhou em precárias condições em todos os governos ao longo da sua existência. Mas, mesmo assim, fruto de individualidades, né? E também, a partir da década de 80, com o surgimento do movimento organizado indígena, né? A FUNAI também começou a ter um direcionamento mais próximo do mundo. Quando você fala de movimento organizado indígena, você se refere especificamente a grupos, associações, ou, por exemplo, entidades como o Conselho Indigenista Missionário? O que é que você se refere especificamente desse movimento organizado indígena? O somatório de tudo isso, né? Somatório de tudo isso. Ou seja, os índios se organizando com suas entidades de apoio, como o próprio Conselho Indigenista Missionário, as várias associações de apoio ao índio, as comissões pro índio, enfim, há um todo uma mobilização social no sentido de fortalecer e de ajudar os índios a organizar suas lutas em defesa dos índios. Muita coisa, portanto, está acontecendo a favor dos índios. Isso eu gostaria de deixar esse aspecto mais positivo do que está acontecendo no terceiro bloco. porque agora eu gostaria de focalizar especificamente uma situação extremamente grave. O assassinato dos índios, que tem crescido tremendamente. Só em 2015 foram 137 indígenas assassinados. Segundo relatório do CIMI, né? O maior... Relatório do CIMI. Segundo dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena, né? E o Mato Grosso do Sul estava com o maior índice desse tipo de ocorrências. A que se deve isso? É bom que a população esteja e entenda o que está acontecendo. Por que tantos assassinatos que estão atingindo principalmente os índios? Porque eu queria depois tocar um outro aspecto que eu acho extremamente preocupante. Nelo. E a violência, né? É a violência que é incentivada lá, onde você falou do Mato Grosso do Sul. O que é que acontece? Nos anos, acho, 40, 50, 40, a FUNAI mesmo, o governo, remanejou os índios, né? Tirou os índios de suas aldeias, de seus territórios, colocou na periferia das grandes cidades... A grande maioria dos índios, por exemplo. Dos índios guaraníes. Dos índios guaraníes. Guaraníes caiu antes, porque os terrenos conservaram. Mas os guaraníes caiu, a maioria foram remanejados e ficaram sem o seu território. Agora, com a organização dos povos indígenas, com esta reviravolta, com a tomada de consciência, os índios disseram, não, mas aquela terra onde agora tem a fazenda foi nossa, nós queremos ela de volta. Então, se organizaram para retomar a terra, mas aí tem conflito. Tem conflito no sentido que os fazendeiros não querem, os que agora são donos da terra não querem. A mesma coisa nos Padachô, a mesma coisa em outros lugares do Brasil, no Maranhão. Às vezes não é retomada a terra, às vezes é invasão da terra também. Ele fazia de tudo para amedrontar os índios e isso resulta em assassinato também. Junto com isso, a gente falou da FUNAI, mas a saúde e a educação é tudo na mesma. Então, Juscelino? O que nós estamos assistindo é resultado de políticas estatais, políticas de governo. Equivocados, né? Desenvolvido ao longo desses anos todos. Por exemplo, o maior ícone do indigenismo brasileiro é o Marechal Rondon, né? Que é uma pessoa que surge nesse contexto de integração nacional, de melhorar as comunicações e que tem uma grande responsabilidade em toda essa situação no Mato Grosso do Sul. Por quê? O remanejamento de índios, a criação de cidades próximas ao aldeamento acabaram provocando toda essa situação que nós estamos vivenciando hoje. Ou seja, o que nós temos aí é resultado de políticas estabelecidas na década de 20, na década de 30, na década de 40. E o impacto dos grandes projetos na vida dos índios, principalmente aqui no Norte? Padre Bruno, nós temos várias situações no país, né? A Amazônia sofrendo o impacto desses grandes projetos e o Centro-Oeste já mais voltado a essa questão do agronegócio. Então, são realidades bem distintas. Bessa, é bom destacar que 98% dos povos indígenas habitam na região amazônica, né? Não, habitam... Na verdade, 98% se refere às terras indígenas da Amazônia. As terras indígenas da Amazônia. Então, a maioria das terras regularizadas, demarcadas, estão na Amazônia. Na Amazônia. Agora, aquelas terras que primeiro sofreram os impactos da colonização, que estavam no litoral e as terras do Centro-Oeste, essas nunca foram consideradas por governo nenhum ao longo da nossa trajetória histórica. Nenhum governo. É bom que se diga. Se destaca que nenhum governo, independente de concepções e pontos de vistas, tiveram cometer esse ato ousado de regularizar terras que originalmente pertencem aos povos indígenas, em especial no litoral, onde iniciou o processo de ocupação do Brasil. Na verdade, todas as regularizações foram muito mais frutos de pressões externas do que propriamente de ações governamentais. A gente precisa... Nada vem de cima para baixo em termos de benefícios. Por exemplo, a maior terra indígena do Brasil, Yanomami, em Roraima, ela foi demarcada. A Roraima e Amazonas, ela foi regularizada em função do quê? Em função de todo o movimento ambientalista da época em 92. Mundial, quase. Ou seja, todo um processo que levou o governo Fernando Collor a efetivamente... Que é bom que a gente faça um registro aqui que foi no período em que mais houve demarcação de terras indígenas. Foi no período do governo Collor, não é isso? Foi o governo que mais demarcou terras. Quer dizer, há muita discussão quanto a isso, mas objetivamente, em termos de objetivo, foi o que mais demarcou terras indígenas. E considerando que não havia todo um sistema de organização dos, por exemplo, os latifundiários, do agronegócio. Então, talvez eu acho que a ausência de organização dos grandes produtores rurais possibilitou um terreno para isso. Não sei se vocês fazem essa leitura. Essa é uma questão ainda muito em aberto, né? Essa questão das demarcações. Ele tem a ver, inclusive, com a PEC 215 que altera o processo de demarcação, se não estou enganado. Correto? Ele está dizendo assim, a PEC proposta de emenda constitucional, mudar a Constituição, artigo 231. Conquistas feitas com a Constituição estão sendo agora derrubadas. Agora, para demarcar as terras indígenas, até agora, é um processo que era confiado ao FUNAI, ao Poder Executivo. Agora, com a PEC 215, ela exige que os deputados do Parlamento aprovem. Agora, o Parlamento é ruralista. É lógico que nunca vai aprovar uma demarcação de terras indígenas. Então, esta PEC é não querer mais terras indígenas demarcações. Seninho, quer comentar? A gente vai tendo sempre uma corrida de obstáculos, né? Os vários governos vão sempre estabelecendo obstáculos a mais nesses processos de demarcação. Você sempre vai tendo obstáculos no processo. Sim. Hoje, o maior problema dessa nova tentativa de obstacularizar esse processo, para mim, não está nem no que vem pela frente, mas sim na perspectiva de revisão do que já foi feito atrás. Ou seja, a revisão de demarcações é que é um grande perigo. O que vem pela frente, por exemplo, é claro que a gente não deve esquecer nunca o que está acontecendo no Mato Grosso, em função de toda a situação horrível que acontece. Mas a gente precisa pensar que, em estados como o Pará, você tem uma situação fundiária relativamente tranquila em termos de territórios indígenas. Você não tem essa situação tão dramática quanto o Mato Grosso. Tá certo. Tem uma pergunta aqui que vem da irmã Rebeca, conhece? Que é do Conselho Indigenista Missionário também, do Mensageiro, que está mandando uma pergunta aqui para os nossos convidados. Agonegócio, mineração, com tudo o que falo aí junto com a impunidade, aumenta a violência e o número de assassinatos dos indígenas. Então, a irmã Rebeca, na verdade, faz uma afirmação confirmando que o agronegócio, a mineração, com tudo isso que falo, tudo isso junto com a impunidade, aumenta a violência e o assassinato dos povos indígenas. Queremos também aqui, o programa Pensando Bem, a produção do programa Pensando Bem, que deseja saúde e recuperações a essa grande lutadora histórica que é a irmã Rebeca, que dedicou uma vida toda à defesa dos povos indígenas na região amazônica. Irmã Rebeca, nosso grande abraço e muito obrigado pela sua participação. Eu queria também dar um foco na questão, além do agronegócio, dos grandes projetos. Por exemplo, Belo Monte. O que é que significou Belo Monte? O que é que está significando Belo Monte para as populações indígenas do entorno? Belo Monte é um desastre. Tudo aquilo que foi anunciado que ia provocar está acontecendo, ainda mais. Por exemplo? Na verdade, o interesse das mineradoras. O interesse das mineradoras que estão ocupando aquele território estão se servindo até comprando os índios com dinheiro para silenciar. tudo aquilo que se previa, que estava prejudicando a Altamira, os povos iriberíneos e indígenas, está acontecendo. E agora os mundurucu, que lutaram contra Belo Monte, estão lutando também lá no rio Tapajós para que isso não se repita com ele através da Etrelétrica, mais uma. Estão lutando muito. Juscelino? Eu acho que o que a gente tem que verificar aí é o modelo de desenvolvimento que o país acaba adotando. E esse modelo, infelizmente, ele não é discutido, ele não é debatido com a sociedade brasileira. A gente continua à mercê. E muito menos com os mais interessados. Com os mais interessados. Os povos indígenas. Ele não é debatido com ninguém, na verdade. Ninguém. Eu costumo dizer que todo o planejamento energético brasileiro foi feito na ditadura militar. Não tem nada novo. Belo Monte foi pensado na ditadura. As próprias futuras usinas do Tapajós também foram pensadas na ditadura. E isso, para mim, leva à situação atual. Ou seja, ainda que exista a Convenção 69, que fale em consulta prévia, a gente continua sem ouvir, sem considerar a vida dessas populações. É claro que também a gente não pode ser tão radical e ser contra. Não. Nós precisamos pensar em alternativas a isso tudo. Alternativas ao próprio modelo econômico. Que não gere tanto impacto quanto aquilo que a gente vem questionando. Então, nós vamos agora para um breve e rápido intervalo. Nós estamos falando sobre povos indígenas. Nossos convidados são Juscelino Bessa, que é da FUNAI, e Nela Rufeld, que é do Conselho Indigenista Nacional. Voltamos já. Você pode participar também fazendo perguntas pelo WhatsApp 88023444. Aguarde aí que nós vamos ter o último bloco do Pensando Bem falando sobre povos indígenas. Iniciar esse bloco aqui, nós vamos fazer um pequeno resumo de uma carta da Associação dos Povos, da Carta da Defederação de Organização de Comunidades Indígenas do Médio Purus, do Rio do Sudoeste do Amazonas, que vem, na verdade, aqui manifestar um repúdio contra o fechamento de várias unidades. Fechamento de coordenações regionais de FUNAI em todo o Brasil e das frentes étnico-ambiental de proteção dos povos indígenas, em especial de proteção aos povos isolados. A gente fala especificamente desses povos, que é o Raimerimã, é o Katawishi e Sarawaha. Eu acho que são esses três povos da região do Purus. Então, essa federação vem aqui manifestar o seu repúdio ao fechamento dessas unidades que estão acontecendo em todo o Brasil, de unidades da FUNAI, em todo o Brasil e também de outras localidades do Brasil. Aquilo que a gente falava no bloco anterior, sobre a redução do trabalho tão importante que é da Fundação Nacional do Índio, mas especificamente desses povos aqui da região do Amazonas, do Rio de Janeiro e também muito obrigado pela contribuição. Então, temos muitos elementos que preocupam cada vez mais aqueles que sonham por um Brasil de dignidade para todos e de respeito. Tem um elemento que eu gostaria de focar no início desse terceiro e último bloco. Entre 2000 e 2015 foram registrados 752 casos de suicídio, suicídio de jovens indígenas, apenas em Mato Grosso do Sul. 45 ocorreram somente em 2015. Ora, o que é que isso, o que é que há por trás disso tudo? O que é que podemos pensar que pode estar havendo por trás disso tudo? Quer começar, Juscelino, dar um pouco, se é possível dar uma explicação e depois o Padre Nelo? O contexto desse suicídio no Mato Grosso, na minha opinião, tem muito a ver com os territórios diminutos que essas comunidades ocorrem. é que, ao longo desse processo de integração regional, de expansão da fronteira do Brasil, várias cidades se formaram, vários povoamentos e foram diminuindo cada vez mais os territórios indígenas naquilo que hoje nós chamamos de Mato Grosso do Sul. Então, esse, para mim, é o maior contexto. Terras diminutas, terras que não dão condições para que os índios exerçam o seu usufruto com toda a sua potencialidade, acabam levando a isso. É claro que a gente tem algumas outras explicações culturais em relação a isso, mas que o peso maior, na minha opinião, está sempre referido ao tamanho desses territórios que foram, ao longo desses 116 anos de indigenismo estatal, foram sendo transformados na prática oficial do Estado brasileiro. De novo, um fator de experiência. Falo dos povos indígenas de Oiapoque, que, junto com os povos indígenas do Amapá, pode ser que seja o único Estado no Brasil que dê todas as terras reconhecidas, demarcadas, homologadas e não invadidas até hoje. Então, não tiveram grandes conflitos. Porém, a gente notou, nos últimos 30, 40 anos, uma mudança cultural fortíssima nos últimos 40 anos, devido à televisão, devido ao meio de transporte, devido às influências externas, uma mudança drástica, repentina, e que atinge a própria estrutura cultural dos povos indígenas. Este fato provocou, nos últimos anos, fenômenos, parecem epilepsia, o pessoal lá fala que são endemoniados. Adolescentes, mas olha que numa aldeia de mil pessoas, com 30 adolescentes, tendo ataque, se jogando no chão, gritando, ninguém conseguindo segurar, e a gente analisou, junto com psiquiatra e antropólogo, este fato, e foi atribuída a mudança cultural. E como numa instalação elétrica, numa rede elétrica, a parte mais sensível é o fusível, não é? Que é mais fraco, a parte mais sensível numa comunidade são os adolescentes. Também que o suicídio nos Guarani se dá mais nos adolescentes mesmo, se a gente olha a faixa etária. Se este fator se dá num povo indígena que nunca teve trauma de perda de terra, de invasão, de conflito, quanto mais se pode dar e causar, tem manifestações até de suicídio entre povos Guarani, que foram defraudados, a terra deles foi tirada e hoje em dia pode ser que os próprios adolescentes não vejam o futuro. Tem fator cultural, mas tem um fator de risco que é a situação em que se encontra este povo. Realmente é um quadro que nos faz pensar a todos, um quadro extremamente delicado e nós não podemos ficar assim isentos de nos indignar diante disso tudo e de termos a clareza de que isso não pode continuar. Nós precisamos sim resgatar muita coisa que se perdeu. Não dá para resgatar tudo, mas pelo menos o que for possível. E nós temos responsabilidade, todos temos responsabilidade. Mas isso vai ser um pouco o nosso encerramento desse bloco, mas antes disso muita coisa boa. Tem muita coisa que nos faz ainda acreditar que nem tudo está perdido. Que sinais de esperança nós temos hoje para pensar que nem tudo está perdido? Vários sinais, felizmente. Vamos lá. Eu cito um exemplo que para mim é muito... Eu entrei há 31 anos na FUNAI com uma perspectiva temporária. Achava que logo logo eu seria substituído pelos índios nas minhas atividades. E, de certa forma, isso está acontecendo. Ou seja, os índios estão assumindo as suas lutas, assumindo o seu protagonismo nessa caminhada deles. Esse, para mim, seria o maior exemplo. Mas nós temos outros, os paracanães, por exemplo, que foram contactados na abertura da Transamazônica na década de 70. Eles tiveram, naquele momento do contato, uma mortandade terrível. 90% da população foi dizimada no contato. Quando a gente começa a trabalhar com os paracanães pós-contato, década de 80, e a gente vai ver o resultado hoje, Eram 200 e poucos índios, hoje são 1.200 paracanães na Transamazônica. Então, esse é um exemplo de que essas populações, ainda que sofrendo muito, elas dão sinais, sim, de resistência. E é aquilo que a gente ainda, que ainda nos move, né? Eu falo sempre que a gente sobrevive porque a sobrevivência é precária, é algo muito precário. O bom seria a vivência, né? Viver no seu território, viver na sua área com tranquilidade. Mas, hoje, a maioria dos povos indígenas sobrevivem. Sobrevivem numa precariedade. Mas há sinais, sim, de que essas vivências começam a ser a regra para muitos povos. E na sua vivência de décadas nesse meio indígena, Nelo, que sinais de esperança? Vi maravilhas, porque os povos indígenas que quase... Tinha vergonha de ser índio, escondia de ser índio, depois de anos de... Hoje, não digo hoje, mas bastante cedo, já na década de 80, já tinha orgulho de ser índio. E tiveram a conquista na parte da educação. Principalmente, temos hoje mais de 150 professores, todos a nível de formação pedagógica, com magistério. E tem centenas de índios na universidade. Mas, hoje, queria lembrar. O acesso que os índios tiveram, através da sua organização, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, Junto com mais de 30 organizações, que é a ONU. Através também do apoio da Relatória Especial da ONU, que vem no Brasil e apoia. Hoje em dia, os índios têm acesso diretamente à ONU. E hoje, hoje, no dia de hoje, prosseguindo pelo menos uma semana, Temos a maior concentração de índios do Brasil, os 1.500, lá na Esplanada dos Ministérios, Lá em Brasília, representando mais de 100 povos, Ainda protestando contra a política atual do governo. Esse retrocesso é tomando iniciativa. Para não falar dos mundurucos, que também conseguiram parar, Se é só quem queria regularizar o desmatamento do seu território. Então, os casos são os fatos para trazer os povos indígenas para o seu ponto. E não é fácil vencer os povos indígenas. Tiveram 500 anos de resistência e, hoje em dia, são mais fortes do que nós. Eu acho. É o que nos leva a acreditar que o futuro dos índios é o futuro do Brasil. Passa pela organização. Tem que aprender. Claro. E passa, fundamentalmente, pela luta. A luta de todos eles e com os seus apoiadores, com as pessoas que se dedicam, junto com eles, lutar por essa vida, vida em abundância, vida em harmonia. É isso que nos leva a acreditar que o futuro é deles também. Assumindo a sua própria identidade. Eu diria... Eu posso fazer até uma comparação entre o movimento negro, né? Os negros que se assumem como... Assumem a sua própria raça. Assim, os índios assumindo e reconhecendo a sua própria identidade e tendo orgulho de sua identidade. que, de uma certa maneira, sofrem todo esse processo de exclusão. A mudança nunca virá de cima para baixo. Deve virá sempre de um processo de organização, de participação, de reconhecimento e de luta pelos seus direitos, de luta pelas suas condições de vida. Não é, Nero? Diz. Como padre, como missionário, eu aceito... Estou de acordo com a sua fala do Juscelino e digo o seguinte. A cultura indígena, hoje em dia, se tornou-se... A cultura mesmo... Os índios têm que conservar a própria cultura, não por eles mesmos. A sociedade precisa da cultura indígena. E, para mim, a cultura indígena é como um anúncio do evangelho em nossa sociedade. É uma alternativa que combina muito bem com o evangelho de Jesus. E, felizmente, nós temos hoje o Papa Francisco... Que está de acordo com a vida. Que está perfeitamente de acordo com isso, não só, mas que através da encíclica... É. A encíclica... É. Laudato si. Laudato si. Coloca em clara evidência toda esta... A riqueza, a riqueza desses povos que enriquece toda a sociedade. Toda gente. A cultura desses povos... Quantos exemplos, quantas lições nos dão na maneira de conviver, na maneira de se relacionar... De se relacionar com o meio ambiente, com a natureza. De... De cuidar de suas crianças. De cuidar de suas crianças. Isto é, temos muito... Temos muito a aprender... De cuidar de nossos irmãos, desses povos indígenas. Então, eles não são os pobrezinhos, né? Que devem ser colocados em... Em... Em arredomas. Em arredomas. Em arredomas. É. E... Em gaiolas, nem que sejam gaiolas de ouro. Eles... A liberdade... É... Um... Um grande... E a dimensão do espaço, né? A relação com a natureza. Eu acho que temos muito o que aprender. Nós, cristãos também. Né? E nós, como igreja. Nós não podemos ficar alheios... A toda... A todo esse drama que vivem esses povos. E não podemos ficar alheios... ao reconhecimento que podemos colher deles. Para nós, cristãos, eles, em muitos aspectos, são exemplos da vivência dos valores do Evangelho, não é, Nelo? É, isto mesmo. Então, cabe aqui encerrarmos com esse grande apelo dos povos indígenas para que reencontremos o amor à terra sem males, o amor a um mundo onde haja o equilíbrio da natureza e do ser humano com a natureza. Então, nós queremos agradecer imensamente a sua participação e aos nossos convidados, ao representante da FUNAGIO, Celino Bessa, ao Padre Nelo Feldo do Cime, a todos vocês que ficaram ligados conosco, a irmã Rebeca, a Patrícia Nascimento também, que deu algumas contribuições como linguista, estudiosa da área indígena, ao REG, lá da Pissarreira, que participou do nosso programa. Infelizmente, vamos repassar a pergunta aos nossos convidados. Mas é isso, pensando bem, mais uma vez, está aqui presente numa temática tão importante. Infelizmente, não conseguimos, a produção não conseguiu trazer um indígena para fazer o debate conosco. Mas o espaço está aberto e brevemente teremos aqui um próprio indígena falando sobre a sua cultura e sobre a situação indígena. Nós estamos devendo isso. Estamos devendo isso. Então, mas aqui de público estamos nos comprometendo, e óbvio que não deslegitimando a presença de vocês, que foi fundamental e muito importante para o nosso debate. Mais uma vez, muito obrigado. E até o próximo Pensando Bem. Obrigado.